Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Join the Meeting, o podcast da Nume. E hoje a gente vai falar de um tema aí bastante interessante, como sempre trazer bastante informação, conteúdo, discussão e um bate-papo aqui com os nossos amigos aqui para falar sobre o DRC-NFE. Então a gente trouxe aqui o meu amigo Seco, esse aqui é macaco velho de podcast, ele falou aqui que está nervoso nos bastidores aqui, o cara é praticamente um youtuber, você pode puxar a fila aí para se apresentar, depois nossos amigos aí se apresentam. Pessoal, meu nome é João Seco, eu sou arquiteto de soluções da parte de Outbound, então é uma parte que eu gosto, o melhor módulo de SD, é óbvio, e também eu tenho uma iniciativa de educação Estou como instrutor, melhor dizendo, dando aula também sobre S4HANA, PTP e Localização Brasil, que são os tópicos que eu mais gosto. Pode falar também aí da empresa, pode. Então fazendo um merchan, se você quiser aprender mais aí sobre S4HANA, principalmente parte técnica, mas logo logo a parte funcional, acesse move.education. Hoje, por favor. Muito bom. Vamos lá, Santelo, fala aí um pouquinho o que você faz aqui na Numen. Estou há 5 anos na Numen, sou consultor M&M há 18 anos, atuando aí nos últimos 10, pelo menos especializado em localização Brasil, DR Sembalde, nota fiscal de entrada, esses processos. Ah, bem-vindo aí. Os 8 anos começaram, tá ligado, né? O cara é novinho, começou com 10. Isso aí tá errado, isso aí, né, Joãozinho? A conta não fecha. É, tem alguma coisa errada aí. E aí, Ayres, vamos lá também, primeira vez no podcast, né, meu? Fica à vontade aí, respira bem. Agradeço, tô bem aqui. Bom, sou o Rafael Ayres, tô na Numen há quase 4 anos, no mundo SAP 16. Faço parte do time de arquitetura, mas focado em embalde, né, compras fiscal, movimentação de estoque. E tô dentro do melhor módulo, o MM, né? Já o SAP já preparou esse melhor módulo. Eu nunca soube o que era MM, velho, melhor módulo. Melhor módulo. Quero ver você rebater essa, Joãozinho. Já começamos mal o podcast. Essa ficou pequena, velho. Melhor bom, já corta tudo aqui, vamos começar do zero. Muito bom, eu não sabia que era MM, era isso não, mas vamos lá, velho. Ô, Joãozinho, fala pra mim, velho, o que que é o DRC, NFE, né? É a mesma coisa que o NFE, Cláudio? Todo mundo fala, ah, o DRC, o NFE, é a mesma coisa ou não? Vou colocar assim que a SAP, ela não pode usar o nome NFE Cloud. Vou colocar, já começar daí, né? Então a SAP, claro, ela tem um setor de nomes muito boa, um setor de naming, e ela coloca novos nomes pras coisas. Eu ouvi dizer que tem um andar inteiro só pra pensar em nomes. Eu penso no futuro em trabalhar nessa equipe, até a gente adiantando, plano de carreira. Chegar no nível de só nomear as coisas da SAP. E no começo se chamava CloudNFE, então você ainda acha material SAP CloudNFE, mas agora o nome oficial é DRC-NFE. E aí tem DRC, eu vou lembrar, Document Report Compliance, Outbound Invoicing for Brasil, Option for Brasil, e Inbound, Option for Brasil, que é a parte Inbound. O que que ele é? Ele, na verdade, é o serviço de mensageria, como a gente já tinha no outro serviço da SAP, que era o GRC. E agora a gente tá indo, migrando pra essa parte Cloud, não mais tendo que ter os ambientes on-premises ali pra ter essa mensageria. Basicamente a gente tá falando de um Cloud pra uma solução on-premise. Exato. Mas não é só colocar, por exemplo, o GRC num hyperscaler e chamar ele de... Chamar ele de... Agora é GRC Cloud. Agora é DRC. É, entendi. Realmente é uma troca de ferramenta, então não é mais GRC, não é mais PI, é realmente NF Cloud que fica realmente encalacrado ali como software as a service, e que a gente não vê, não é configurável ali por nós, e é totalmente reiniciado pelo SAP. E como que vai ficar aí o nosso querido SAP GRC aí, né? Qual que é a situação? Ele tem um roadmap, né? Ele tem um time life, enfim, né? Como é que fica a vida do GRC, e aí é importante pros clientes também entender aí, né? Como é que... Por que desse movimento, né? E por que tantas demandas, né, pessoal? Depois vamos falar um pouquinho também aí, né? Que é uma demanda que a gente tá executando bastante, vai lá um pouquinho de estrutura também, mas como é que vai ficar, Joãozinho? O GRC, ele tem data... O roadmap dele, né? Ele vai existir até 31 de 12 de 2025, e em 1 de janeiro de 2026. Ele vai deixar de existir. Ou melhor, ele vai deixar de ter suporte pela SAP. É o que a gente chama de... Vai ficar obsoleto. Tá? Então, infelizmente, pra quem gosta de GRC, não é meu caso, não sou tão fã, mas pra quem gosta dele, ele tá indo embora. Tem data, gente. Tem data. Tá certo. E aí, Ares, vamos falar um pouquinho aí também, pra entender um pouquinho do DRC agora, Que você falasse um pouquinho da arquitetura pra gente, né? Como que a arquitetura do DRC muda muito? Dá uma explicada pro pessoal aí que tá assistindo. É legal começar... Que muda muito. Por quê? No GRC que a gente tá acostumado, né? A gente tem a máquina ECC, temos uma outra máquina GRC, pra fazer a comunicação junto aos órgãos legais, o governo, né? Com o DRC, NFE, o que que muda? Nós temos o ECC, o S4HANA, permanece. Só que, essa parte que antes nós tínhamos uma outra máquina dedicada, não temos mais isso. É na cloud, é na nuvem, é o produto, é o serviço da SAP, tá? E esse produto que vai fazer toda a comunicação junto aos órgãos legais, você faz, tá? E é legal destacar também, né? Pra dentro do SAP, do S4HANA, do ECC, na perspectiva do usuário, né? O que que nós temos de arquitetura? Pra parte de outbound, de saídas, nada muda. Então, quem já utiliza o GRC, vai continuar utilizando o DRC, o famoso monitor J1BNFE. É uma transação dentro do SAP, J1BNFE. Então, o processo de outbound, permanece toda a operacionalização ali, tá? Muda bastante pro inbound. Por quê? No inbound, antes, nós tínhamos N monitores pra acompanhar, executar o processo dentro do GRC. E agora, a gente tem dentro do ECC do S4HANA, uma web document, cockpit, tá? E onde são executados todos os processos, todos centralizados num único monitor. Então, temos um monitor para outbound, um monitor para inbound, tá bom? Tá certo. E toda a comunicação entre o ECC, o S4HANA, com essa parte da nuvem cloud, acontece via API REST, tá? Tá, síncrona, tá? Então, é um método de comunicação, tá? É o mais moderno, que é aplicado no processo de ligação entre sistemas web, tá bom? Você já falou aqui, mas então quer dizer que o DRC não funciona só para S4HANA. O cara que tem ECC e já sabe que o GRC está com data marcada aí, né? Para encerrar, o cara já pode partir para uma solução DRC, mesmo estando em ECC, perfeito. Então, o DRC funciona tanto para S4HANA, como para ECC. O grande ponto de atenção para o ECC é que a adesão dele exige um nível de atualização para você poder utilizá-lo, né? Então, quando eu fizer, ah, eu quero implementar o DRC no meu ECC. A primeira coisa que a gente já investiga é o que nível que você está, para já dar uma ideia de... De EHP, de Support Pack, de nível de notas, essas coisas. Eu entendi. Então, esse é um ponto importante aí para o ECC. A dúvida aqui de cloud, né? Que eu vou te perguntar aqui, toda vez essa mesma dúvida. Como que funciona o suporte disso, né? Porque hoje, muitas vezes, a gente tem vários projetos aqui no nosso EMS, por conta de adaptações novas, notas novas. Como que funciona o suporte do produto? Como que se dá agora isso sendo em cloud? Ok. Então, aí é uma das primeiras grandes vantagens do DRC. Por quê? Fica sobre toda a responsabilidade da SAP. A atualização para atender mudanças legais, para novas funcionalidades, para correção de bugs. Isso falando tudo nessa instância que está na nuvem. No cloud NFE. O que permanece de necessidade do cliente ou da consultoria que suporta o cliente? É a atualização dentro do seu ERP, S4HANA e do ECC. Então, isso é uma grande mudança aí na questão de suporte. Então, hoje, toda a responsabilidade da SAP por toda essa atualização. E quando a gente fala de suporte SAP, a gente pode ficar um pouquinho com medo do tradicional suporte da SAP. É aquele suporte que a gente abre o chamado, tem uma severidade, aguarda um tempo, não vem uma resposta. Ao contrário, a nossa experiência aqui de projeto, que a gente já passou de implementação, quando a gente está falando de abertura de chamado do DRC, ou seja, algum problema de nota fiscal parada, o lote travou, a gente abre o chamado, e esse chamado é respondido num SLA contratado lá com o SAP, e esse SLA é respeitado e tem atuado de forma confiável, e de forma... É ágil. É ágil. Que legal. Tem funcionado, né? Pela nossa experiência. Desculpa aqui se é o meu conhecimento, mas, então, por exemplo, o cara que tinha as NTs da vida ali, né? Muitas vezes a parte tinha uma parte de atualização no RP, vamos dizer assim, e a outra no GRC. Está dizendo para mim que no DRC, a SAP vai trazer isso pronta quando o governo soltar uma NT, por exemplo. Exatamente. Isso aí. Ou seja, a mensageria é toda a responsabilidade da SAP. Muito bom isso, hein? Muito bom. Bom, essa aqui é uma pergunta proforme, né? São necessárias novas licenças para o DRC? Sim, sim. Temos duas licenças para o DRC. Uma para o inbound, outra para o outbound. A grande diferença com relação ao licenciamento, para quem já usa o GRC, comparado ao DRC, o GRC a gente tem o licenciamento vinculado ao faturamento da empresa. no DRC é por volume, é por bilhetagem. Então, eu tenho blocos que o cliente vai junto ao AI, junto ao SAP, o seu parceiro, e vai contratar esses blocos para inbound e para outbound. Então, o volume de documentos processados é como vai ser essa cobrança. Então, a gente ouve muito, né? Que, tendo o GRC, ter uma certa sociedade com o SAP aí, porque quanto mais faturar, mais eu vou ter que pagar pelo serviço aí, em decorrência de ter o GRC. Agora mudou. Não tem nenhum vínculo com o faturamento. Apenas o volume de documentos processados. Então, melhorou. Vai ficar mais barato para o cliente licenciar um DRC, em vez de um GRC, né? Vamos dizer, na conta antiga. Sim. A gente pode colocar que na maioria dos casos, sim. Então, a gente fazendo a conta, né? Não ter mais esse vínculo com o faturamento, então, torna mais viável financeiramente para os clientes. Então, inclusive, alguns dos nossos clientes que nos abordaram, estão iniciando a transição, não apenas porque, ah, eu vi que em 2025 vai acabar. Não, eu vi que eu tenho uma vantagem financeira que eu já posso usufruir. E outro ponto importante, a SAP, a grana de investimento em desenvolvimento, ela está colocando tudo no DRC. Com certeza. Eu vou continuar pagando por algo que não está tendo... Vai ter atualização legal o GRC, mas não novas funcionalidades que vão ser todas dedicadas ao DRC. Sem dúvida, né? E aí, também, isso... De novo, né? Falar da data aí de encerramento, isso acaba não fazendo sentido, né? O cara sabendo que vai terminar já fazer um investimento desse. E a gente pode falar também de custo de manutenção, né? Hoje, com o GRC, você tem o custo de manutenção da máquina do GRC e a máquina do PI. Com o DRC, você não vai precisar mais desse custo, você não precisa mais do PI para o NFE, se você utiliza para outras coisas, CPI ou PI. Mas você não precisa... Nem do consultor técnico, que muitas empresas têm lá, o consultor de PI para empurrar a nota, que a gente fala assim, não vai precisar mais, porque isso tudo já está no custo da manutenção que você comprou no pacote de licença da SAP. Ele já dimensiona o que você precisa lá para a volumetria que você informar lá no questionário. Ele já vai dar um dimensionamento adequado para você conseguir ter essa mensageria. Exatamente. O consultor de PI está chorando agora que ele está assistindo esse vídeo. Foi o fanpost, vocês estão pegando o meu emprego. Esse AP está, ó... Só podendo. Cortando. Mas um ponto bastante importante é que o PI também tem data para o seu enterro, vou colocar assim. O PI vai morrer junto com o SEC em 2027. Então, mesmo que a gente estava falando onde o NFE tira a necessidade, o NFE Cloud tira a necessidade do PI, a necessidade do PI em 2027 o suporte vai acabar, na verdade com uma multa, em 2030 realmente ele termina e aí você tem que migrar para uma outra ferramenta provavelmente, o Integration Switch, o CPI. Falando do PI, eu até gosto que você conte uma historinha, a gente estava fazendo uma apresentação com um dos nossos clientes, que é global, e daí ele estava apresentando com o pessoal de fora, e daí termine de contar isso aí com a parte do PI. Fui contar uma história para o cliente gringo, e a apresentação era em inglês, e eu lembro que o PI, o consultor de PI, ele não era brasileiro, então ele era talvez suíço, indiano, alguma coisa assim, e daí a pessoa que cuidava no Brasil desse cliente falou, olha, esse consultor PI está muito ansioso por essa reunião, porque ele não cuida só de PI e de NFE, ele cuida de outras interfaces internacionalmente, mas esse de NFE é que mais tira o sono dele, porque o caminhão para aqui no Brasil, é outro fuso horário, tem que acordar o cara para ele empurrar a nota lá, daí eu fui nessa apresentação, tem um slide que eu mostro um consultor de PI dormindo, dormindo bem, com a boca aberta, e daí o cara quase chorou, falou, nossa, é isso que eu quero, é esse produto que eu estou precisando agora nesse momento. você só com a fotinho do cara dormindo tranquilo, acho que já ganhou o cara. ele falou, eu quero comprar agora, ele queria tirar o dinheiro dele, inclusive. Se eles não forem comprar, vocês me ligam, eu e Tero aqui. Tô um desconto aí, pode dar. Santelo, vamos falar um pouquinho das funcionalidades do DRC, da nova oferta, ele atende tudo o que o GRC atendia, até falando na linha do Ayres, o investimento vai cessar no GRC e o investimento está sendo canalizado para o DRC. Então ele atende tudo e mais do que o GRC? É, isso é um tema bem polêmico porque depende, a resposta depende. Puts, resposta de consultor mesmo. Resposta de consultor, padrão. Vou te falar, o pessoal fala de vendas, mas resposta de consultor é tudo depende também. porque a gente tem assim, qual é o princípio do GRC em balde? A automação de nota fiscal. Então a gente consegue fazer esse processo de automação de nota fiscal no GRC através de alguns monitores, como o Rafa falou, do monitor logístico, do monitor fiscal. Isso tudo migra para dentro da máquina do ECC, que chama e-document, e a gente, dentro desse cockpit, consegue fazer essas operações. Então hoje existe um roadmap da SAP para atender todos os cenários que já eram atendidos no GRC em balde. Então, por enquanto, a gente tem os cenários normais, que a SAP chama de normal purchase, temos a consignação, temos a subcontratação, entrega futura, disponíveis já no DRC. Ainda não temos os cenários de automação de CTE, que já existia lá no GRC, existia o CTE integrando automaticamente com o LESS Transportation e o com TM. Agora, ainda no DRC, a gente não tem essa oferta. Ainda não está pronto esse produto. Falando de, por que que depende, depende do nível de customização que você tem no seu GRC. Essa migração, quanto mais customizado o seu GRC, um pouquinho mais dolorosa vai ser para o DRC. O core do DRC utilizam as mesmas funções, a mesma parte técnica do que o GRC utilizava. O que a gente tem de ganho é a questão de que agora a gente está tudo na mesma máquina. Então, a gente não precisa mais fazer aquelas comunicações entre máquinas que poderiam dar alguns problemas. Então, a gente traz tudo para dentro do core. Outra vantagem é que antes a gente tinha limitações de desenvolvimento dentro do Web Dimpro. Agora, a gente tem uma transação dentro do ECC, em ABAP. Então, a gente consegue customizar com alguns pontos de enhancement, mas a gente consegue customizar melhor dentro do SAP. Então, esse match de produtos tem um roadmap da SAP para a SAP chegar com o DRC igual as funcionalidades do GRC. A gente está falando de roadmap. Uma coisa que a gente estava falando um pouco antes desse podcast é que a SAP, a gente estava vendo o nível da nota que a SAP entrega, que é uma nota só que ela coloca todas as melhorias do inbound e de um tempo para o outro que a gente viu já melhorou, já melhorou, claro, conserto de bugs e novas funcionalidades melhorou, acho que um nível, quer dizer, melhorou 10% já de um tempo para o outro que a gente viu e isso continua acontecendo. Tem o site roadmap.sap.com que a gente consegue até ver quais são os planos da SAP para que a gente não precise fazer um Z desnecessário. Se a SAP no próximo quarter ela vai entregar a CTR... Está pensando em liberar isso? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer um Z agora para fazer isso? vou esperar e isso é legal tanto para o cliente porque o cliente já sabe o que a SAP vai entregar naquele sentido e também para o parceiro porque o parceiro eu vou fazer uma solução para integrar com o DRC aqui na NUME vai ser maravilhoso, legal. Daí a SAP vai lá daqui 5 dias ela lança o mesmo produto e eu o quê? Me lasquei. Vai ter que desconstruir, né? É. Agora o custo coloca no centro de custo do Nagado. Ai, ai. Bom, gente, a minha pergunta aqui é mais em relação agora um... Bom, acho que a maioria dos clientes ou tem ou sentem que tem uma operação complexa ali, né? E a minha pergunta vai nesse direcionamento, né? E agora, né? Como é que a gente faz para implementar isso? Por onde a gente começa isso, né? Qual que é o aprocho ali, Vitor? Para a gente falar com o cliente, né? O que a gente tem direcionado nas nossas pré-vendas, né? A primeira pergunta é você já tem GRC em balde? Se você já tem, a gente precisa fazer um assessment nessa ferramenta. E aí a Numen trabalha com um questionário que a gente manda para o cliente para a gente tentar entender aquele cenário e entrar no maior nível de detalhes possíveis. Porque se tiver uma operação complexa, é uma migração complexa. Se o cliente não tem GRC em balde hoje ainda, ou se ele usa o GRC apenas como um repositório, aí é uma migração simples. Ou se é pouco customizado. Então, de novo, aquela boa resposta de consultor, depende. Depende, né? Mas sempre depende, né? Mas o caminho inicial é chamar a gente para a gente ir lá fazer esse assessment, né? Para fazer, às vezes, acho que até mais que o assessment, né, Vitor? Ajudar o cliente a montar um business case, né? Porque, igual o Ayres comentou, o GRC de largada a taxa, a forma de cobrança é diferente, né? Então, de repente, você tem uma oportunidade até de antecipar uma coisa que não estava prevista em orçamento. A gente sabe como é projeto, né? Muitas vezes, o cara tem que ter colocado isso no orçamento do ano anterior e tal. Mas, às vezes, ele já tem uma oportunidade ali, né? Então, acho que sim, é fazer um business case, obviamente, junto com um assessment. Acredito que isso não seja um prazo esticado para fazer isso, né? ou um assessment curto, né? Legal. Porque, de forma técnica, a gente consegue garantir, né, que as funcionalidades básicas do GRC em balde existem no DRC. Então, eu tenho manifestação do destinatário, eu consigo buscar o XML lá na base da Receita Federal, eu consigo armazenar esses XMLs, eu consigo fazer a automação de alguns processos básicos com as mesmas limitações do GRC dentro do DRC e consigo fazer a manifestação no final do meu processo. Então, as funcionalidades legais e as funcionalidades principais do GRC estão no DRC. Essa migração não é complexa. O que vai elevar o nível de complexidade é o nível de desenvolvimento e maturidade que você tem dessa solução atual. E para montar o business case é importante mencionar que tem o serviço de implementação, claro, que aí vai ter um custo, mas tem também a questão da licença que provavelmente vai me salvar um custo também. E isso, colocando sempre na ponta do lápis, fazendo um business case, provavelmente vai dar ROI talvez no ano que vem a curto prazo, porque realmente como eu estou tendo faturamento anual e eu pago a taxa do GRC por faturamento anual, inclusive a SAP vai lá e faz uma auditoria e se eu faturei aquilo mesmo, tende a dar um ROI rápido porque o projeto não é tão caro e é por faturamento. E você falou uma coisa importante, Joãozinho, porque é o seguinte, por mais que ele tenha que colocar o projeto, se ele não fizer agora, ele vai ter que fazer lá na frente. E tem uma parede aí, né? Então, a gente está falando de ROI, mas... Você está falando uma coisa que, na realidade, ele está praticamente, ele se paga no primeiro momento, porque o projeto você não vai fugir, mas interessante. Agora é a hora de vocês se consagrarem, porque os chefes estão aqui, a Hélio, o Suíço, estão aqui, qual é a nossa estrutura para atender esse tipo de demanda, de projeto, como é que vocês estão preparados para isso? Pensando num produto relativamente novo, você não bate ali, estala o dedo, aparece um construtor que tem implementado o DRC. Eu queria saber como é que a Numen está se preparando para isso, o cliente bateu aí, vamos montar um business case de DRC, estamos prontos, podemos começar? Hoje, nós temos no time da Numen, consultores que já tiveram oportunidade de executar projetos de DRC, então tem essa experiência, porque hoje não tem um curso oficial da SAP de DRC, você vai lá no Learning Hub e você não vai achar esse curso. A SAP disponibiliza para parceiros um webinar com orientação, mas hoje se o consultor quiser fazer um curso oficial da SAP, não tem. Tem escolas que estão começando a oferecer algum curso, então a gente tem esse conhecimento dentro de casa e o Suíço e a Ellen já estão preparando para ampliar, aproveitar esse conhecimento, mas o que a gente, o time de arquitetura tem para agregar, para formar e para capacitar mais pessoas, para a gente estar amparando nossos clientes. Complementar aí, João, como é que é? Aproveita, cara. Até aproveitando, nós montamos pacotes de solução para o cliente chegar, então o cliente chega, ele responde um questionário, acredito que no podcast, até o momento do podcast sair, a gente vai colocar um QR Code embaixo para o cliente responder esse questionário para nós, se ele tiver interesse, e a gente tem algumas ofertas prontas para esse cliente, então depende de poucas variáveis, vou colocar assim, licença depende de volume de notas, a gente já falou sobre isso, e o serviço, aí depende da versão que o cliente está, então se ele está na S4 HANA do 2020 para frente, tem um valor, porque tem uma aplicação de nota, um volume de aplicação de nota, para trás tem um outro volume de aplicação de notas, e esse SE, o maior volume, digamos, de aplicação de nota. E aí também, tanto o Outbound, não tem muito o que falar, Outbound NFE é um pacote só, maravilhoso, o Emite NFE acabou, e aí tem aqueles pacotes opcionais, do Inbound principalmente, se ele quer integrar com o CTS, se ele quer com uma automação básica, se ele quer automação avançada, até chegar no máximo de complexidade que é, já utiliza o GRC Inbound, precisa de um assessment, e aí sim a gente vai sentar com ele e conversar. Mas a questão principal é, responder esse questionário, e a gente já tem praticamente um produto quase de prateleira para a gente oferecer e falar, olha, é mais ou menos nessa linha aqui, é mais ou menos nessa linha, é o tamanho da camiseta, hum, você veste um G, não, um GG aí, você que é malhado, P Baby Look. Beleza. E pode ser também que a gente dê, que a melhor opção para aquele cliente naquele momento seja fazer algo faseado, vamos migrar o DRC, o GRC para o DRC, colocar o Outbound, que ele vai se pagar rápido, e aí a gente faz, aos poucos, o Inbound. Porque o Inbound tende a ser um pouquinho mais demorado do que a implementação do Outbound. Então, com a resposta desse questionário e a gente fazendo uma reunião de entendimento, talvez a gente encontre uma solução parcial, ou que, aos poucos, é melhor implementar aos poucos, faseado. Então, a gente entraria o DRC Outbound, depois o Inbound armazenando, depois o Inbound fazendo tal coisa, e crescendo para amadurecer a ferramenta, mas o principal, entregar valor o quanto antes. Interessante. E eu sempre falo disso, de novo, é o Depende, porque quando a gente vai responder isso para o cliente, a gente precisa entender também qual é a principal dor, onde ele vai colher o benefício mais rápido. Então, não dá para falar assim, olha, o projeto vai custar X, e vai ser nesse prazo, porque precisa ter as outras variáveis também. Então, estou entendendo que a gente tem já uma metodologia para fazer esse diagnóstico junto com o cliente, no momento que ele fala assim, olha, eu quero implementar o DRC. É isso. Exatamente. Ele chegar aqui e conseguir falar, olha, preciso, preciso, porque agora 2025 vai chegar uma parede, preciso implementar o DRC. Inclusive, alguns clientes já estão chegando para nós, comprei o DRC, e agora? Porque não consegui renovar o GRC. Então, comprei o DRC, e agora? Como que eu implemento? E aí, o ideal realmente é a gente mapear, entregar para ele a melhor proposta, claro, o tailor-made para ele, exatamente, mas a gente já tem esses pacotes pré-implementados. E a ideia é sempre colocar o que vai gerar valor mais rápido. Então, o Outbound gera valor, já começa gerando valor mais rápido a implementação, e o Inbound, pelo menos, até um certo nível, e aí, se precisar, não, eu preciso agora, já tem automação, aí a gente vai falar, beleza, vamos colocar automação até certo nível, ou não, não tenho nada. Para quem não tem nada, a gente colocar o básico aí do Inbound, já é maravilhoso, e a gente parte para uma segunda onda. Bacana. Então, você, cliente, que ouviu a pergunta do Joãozinho e falou, e agora? Agora liga para o Nume. Responda esse questionário que, se Deus quiser, vai estar aqui embaixo. Fala do cara youtuber, velho, já sabe onde vai aparecer o QR. Clica no gostei. A gente falou um pouquinho, Santelo, sobre as limitações, mas como a gente pode editar também o vídeo, muitas vezes o podcast, eu queria que você falasse um pouquinho das limitações do DRC, o que ainda não está coberto, enfim, uma esclarecida aí para a gente. Hoje, hoje o que não está coberto, basicamente é o mesmo que não estava coberto no GRC, ou seja, alguns cenários fiscais especiais ou alguns cenários específicos que não eram atendidos no GRC, por exemplo, entradas de simples nacional, alguns cenários específicos de substituição tributária, isso já não era atendido. Então, o que não era atendido no GRC continua não sendo atendido no DRC. Não houve melhorias no sentido do core da solução. O outro ponto é o que a gente já falou, que é o CTE. A entrada automática de CTE. Por enquanto, a SAP entregou para a gente um repositório, a gente pode usar de repositório e o cenário flex. O cenário flex é aquele cenário em que eu tenho as etapas lá e eu posso customizar de acordo com o cliente. Não tenho integração nem com o transportation, que também ainda está para morrer, nem com o UTM. Ainda não temos isso. Isso está no roadmap da SAP, como o João disse, dá para ir lá consultar o roadmap da SAP. Mas, por enquanto, para a CTE, a gente não tem o que tinha antes. E para a GRC, a gente tem as mesmas funcionalidades já prontas para colocar com as mesmas limitações. Vitor, outro ponto importante, que ainda continua a limitação, no Inbound, a gente não tem uma funcionalidade para automatização de nota fiscal de serviço. Eu trago isso porque, às vezes, já chegou para nós, clientes que, eu vi que agora com o DRC, a gente tem nota fiscal de serviço para Rio de Janeiro e São Paulo. Sim, somente para Outbound. Para Inbound, de forma standard, no SAP, a gente não tem nada para automatização. De uma automatização, ou direciona para desenvolvimentos, ou parceiros que tenham a solução já para toda essa regra de automatização, captura das informações de outras prefeituras. Até porque a prefeitura, cada prefeitura tem um layoutzinho, então, se eu vou vender alguma coisa em Barueri, tem um layout. Se eu vou vender em São Paulo, tem outro. Se eu vou vender em Cotia, tem outro. Isso a gente está falando só daqui de São Paulo, imagina no Brasil inteiro. Mas uma coisa legal que talvez, a gente já até participou de uma reuniãozinha com a SAP, que talvez isso esteja no roadmap, está um pouco em vias de, é a questão do NFSE nacional. Então, se todas as prefeituras, ou a maioria delas, pelo menos, entrar num consenso de interface, de layout de campos, quem sabe também a SAP, que não visa atender cada prefeitura, mas talvez ela atenda o layout nacional. E aí, a gente teria, claro, no campo das ideias, aí a SAP, se você está assistindo, por favor, faça isso, por gentileza. Mas seria muito legal, porque daí a gente teria o layout tanto para a saída, quanto para a entrada, se fosse, claro, um layout único, eles implementassem. Fica a dica da SAP aí. Adriano Arolho, tamo junto. Bom, a minha pergunta agora, um pouquinho mais, não vai valer depende, hein, meu? Vou perguntar aqui em relação ao projeto, acho que todo mundo quer saber mais ou menos, vocês falaram que não é um projeto tão hard, tão complexo, vamos colocar dessa forma, mas o que a gente está falando de tempo, de projeto, sei lá, falar um pouco da estrutura do projeto, quantas pessoas, enfim, o que vocês imaginam? Claro, depende do escovo. Você percebe que quem é consultor, quem está ali na arquitetura, sempre falam independe, né? Quem já foi consultor. Agora, quando o pessoal de venda fala o quê? Atende. É isso. Independente do que vem, né, meu? Você quer em três meses? Vamos. Acho que dá, hein, meu? Vou conversar com a arquitetura ali, mas eu estou achando que vai encaixar. Coloca 10 SDs, dá. Mas, de verdade, né? Pensando em T-shirt size, que é uma buzzword, mas até que vocês já estão, até com isso mais ou menos montado, o que vocês chegaram à conclusão ali? É um projeto de 10 meses? É um projeto de duas semanas, né? Do que a gente está falando? É o que ele olhou para mim, agora eu estava pensando, para quem que ele vai olhar, né? Bom, é um projeto outbound, para ensinar em outbound, principalmente o normalzinho do inbound, ou vou colocar o outbound e o básico do inbound, daria para fazer de três a quatro meses. Pensando no ambiente atualizado, vou colocar assim, S4HANA pelo menos. Conforme essas variáveis vão piorando, e aí a gente vai colocar, não é só outbound normal, tem MDFE, tem CTE, aumenta um pouco o escopo, aumenta também o prazo. Falando em inbound, se eu tenho automação, standard, acho que chega num projeto ECC, um pior cenário ali de automação, até seis meses, sete meses no máximo. Mas quando eu falo de desenvolvimento, ou ajuste de desenvolvimento, quando ele já tinha GRC inbound, aí o projeto pode variar, e aí depende muito. Infelizmente, depende. Porque depende de um acesso, de uma análise, para eu pensar assim, olha, vou precisar de, geralmente, um projeto outbound e inbound, precisa de um SD e um MM. Perfeito. É bases e ABAP. Quando eu estou falando de um projeto que vai ter GRC inbound, ajuste de código, para automação no DRC, aí eu já estou aumentando a quantidade de ABAP e a quantidade de MM. então, é aquela questão. Mas esqueceu do gerente de projeto, ainda, não precisa, né? O pessoal é autogerenciável. Pode falar isso, mentira. Corta aí, pessoal. Gerente de projeto também, é claro. Brincadeira. A questão também é que fica de três a seis meses, vou colocar assim, pensando em cenários macro, né? Mas a condição pode piorar a ser, é um ECC, tem muito desenvolvimento, então tudo isso entra na nossa régua, até para medir o quanto vai precisar de profissionais. A versão que está, né? Também. A versão que está. Vai afetar o volume de notas a serem aplicadas. Isso é, falando somente do ECC, né? Então, isso é super importante, né? Porque eu estou no nível mínimo para eu ter o direito a utilizar, adquirir o DRC. Mas, estar no mínimo, eu estou bem defasado com relação às notas que eu vou ter que aplicar. Então, o volume se torna muito elevado. De cara, eu posso dizer que o cara que está no ECC vai ter um projeto mais longo ou com mais pré-requisitos do que um cara de S4? Depende. Porque se você estiver no S4 17.09, 18.09, é tão complexo e o número de notas é tão grande quanto. Então, também depende da versão do S4. Se você estiver no S4 2020, é muito menos traumático. O cara que está em 17.18 já deveria ter ligado para a gente porque ele teria que ter fazendo um upgrade. Mas é exatamente esse o ponto. Quando a gente foi definir a oferta, foi exatamente esse o ponto. O ECC vai até 2027 com multa para 2030. O 15.11, 16.10, 17.09 e 18.09 esse ano, eles também vão acabar a licença. Então, você já precisa fazer um upgrade. Então, se você está, por exemplo, em uma 17.09 e está pensando vou colocar o DRC, o seu S4 HANA está sem suporte. Ou melhor, se está com suporte, você está pagando um pouco a mais por isso. Então, o ideal seria, claro, quando chegar a essa questão, o questionário é respondido, a gente também analisa. olha, não seria o caso então da gente fazer, talvez, porque a gente tem esse tipo de cliente também, fazer um upgrade com o DRC, que a gente já faz, já mata as duas coisas com uma cajadada só ali, um gerente de projeto só para o projeto. Aproveita os testes. Exatamente. Teste integrado, aproveita tudo em uma estrutura só. Com uma sinergia ali. ele tende a ficar mais barato do que você fazê-lo separado, claro. Entendi. Entendi. Legal. E, bom, vocês falaram aqui, tem experiência e tal, mas implementamos ou não esse trem? Sim, sim. Nós temos, né, cases de implementação reais. Tínhamos duas implementações grandes, recentes, onde o DRC foi a solução que o cliente adotou. Estamos iniciando um grande projeto. O cliente tem o S4HANA, tem o GRC e, até o final do ano, vai entrar o DRC. Estamos conversando com N clientes, para a gente estar suportando, já estão os nossos questionários circulando, já acontecendo as interações. O próprio Vitor mesmo já participou, um dos nossos clientes participou agora da entrega do DRC. o seco também esteve no mesmo projeto. Então, nós temos. E foram projetos de migração ou não? Foram projetos que o cara não tinha o GRC, esses projetos? As nossas duas entregas foram implementações. Implementações de S4HANA com a solução já do DRC na FECloud. Então, esse é o nosso primeiro projeto agora que está iniciando de migração. Exatamente. É um ambiente S4HANA em que ele usa o GRC e o GRC inbound e vai migrar para o DRC. Eu acho que vai ser mais frequente aparecer esse tipo de projeto também. Com certeza. Mas é o primeiro isolado, porque o projeto de implementação, os dois projetos de implementação que a gente fez, um deles, o cliente já tinha esse C com o GRC. Então, realmente, ocorreu essa mudança de paradigma. O cliente tinha GRC e foi para o DRC. Um deles era totalmente Greenfield, o cliente não tinha nada da SAP, ele foi para o S4. E aí, beleza, realmente foi do zero. Mas essa agora é a sua primeira experiência com o cliente que ele não vai mudar de ERP. Ele vai ficar com o mesmo ERP bonitinho, só vai mudar o GRC mesmo, tirar o PI e colocar o DRC. Interessante. Interessante. Você já está em uma versão mais aceitável, vamos dizer, de S4, que vai ser possível não ter que fazer tantas mudanças no S4 para conseguir. É um projeto que foi custom made, tailor made. A gente fez todo esse nosso roteiro de pré-venda, levantamento, desenho da solução para conseguir, para aquele cliente foi a melhor solução e aí, então, a gente vai dar início nesse projeto de migração de GRC para DRC. Uma coisa legal desse cliente é que ele já tinha GRC em bound, só que ele não utilizava, porque ele não estava satisfeito com a solução e tudo mais. Então, foi um entendimento tanto de migração para o DRC, quanto alguns desenvolvimentos para melhorar a interação e ele realmente usar o DRC em bound ao invés do GRC em bound que ele não estava utilizando. Então, foi até uma questão assim, vamos implementar, então, legal, o nosso pacotinho. Você quer outbound? Quero. Inbound? Também quero. Você quer até que nível? Esse nível. Não, mas eu quero, eu não uso hoje por causa disso. Então, vamos corrigir esse problema do seu não uso, vamos colocar assim, seus usuários não estão engajados com o desenvolvimento. daí, o que seria legal, um desenvolvimento assim, assim, assado para o usuário usar e ele usaria? Sim, ele usaria. E aí sim, a gente vai implementar agora com essas condições. Outbound em bound e um desenvolvimento no inbound para todo mundo realmente gostar de usar. Não só usar, porque é obrigado. Então, DRC Plus aí. Isso, é um DRC em bound plus. Bacana. Pessoal, acho que estamos chegando no final aqui, eu não sei se vocês têm algumas considerações, quer mandar abraço para alguém, agora a gente está ficando mais à vontade aqui, libera esse finalzinho para mandar abraço para alguém, quer falar mais alguma coisa. Ah, cara, se você quer que eu mande um abraço, vou mandar um abraço para minha esposa, né? Bicho, eu estou pensando em você. É isso. Agora sim, eu estou jogando meu final de semana. Meu final de semana está garantido agora. Para minha mãe, para meu pai, para minha esposa e filha. É isso, né? Senão vai ficar chato se a gente não mandar agora, né? Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Join the Meet, o podcast da Nume. Foi um prazer aqui, acho que tem bastante assunto, realmente, e muito legal aí o papo. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.